Com 35 a 10, o intervalo 0-0, lançamento longo, balanário de Vio, gola! Benfica! Gool! Gool! Benfica! Alguém se esqueceu na zona central da área do Porto e é um desvio ao cruzamento de Maxi Arona para o fundo da baliza de Fabiano Eduardo. É um lançamento longo de linha lateral, a bola a sobrevoar a área do futebol Clube do Porto. Alguém não vejo bem se é Jardel que dá um toque ou uma assistência. O que é certo é que ali na zona da pequena área, mais junto, mais próximo do posto esquerdo, de Fabiano aparece Lima, tentou chegar-lhe com a cabeça, mas como não conseguiu dobrar-se, acabou por lhe acertar com o peito e atirou a bola para o lado esquerdo de Fabiano. Bola na rede, 1-0 ganha bem fica no Dragão. Como canta a canção, não foi meu pé do Aranjo Lima, foi de cabeça que o brasileiro marcou no estádio do Dragão. Não foi não, foi Danca. Foi, foi, foi Danca. Foi, sim senhora. Foi o quarto gol de Lima. Lá vem o artista, Caetano, uma finta e duas, dá para amanhã, o Talisca pode armatar a baliza, não tem espaço, atira, bora, tabela no homem, vai ser gol, vai ser, vai ser, já foi! Marca o Benfica, já lá vai o Lima! É o 2-0 para o Benfica! Fabiano largou, e o Lima marcou, e o Benfica aumentou! Já, lá, bora, o Benfica! E o Benfica é do Benfica, Lima, Lima, aproveitou a sacudidela de Fabiano Teófilo! Quem não Talisca tem Lima. Aí está, aproveitar da melhor maneira, grande, jogada do Benfica, rapidíssimo, a baralhar as contas, à defesa do futebol do Porto. Basta olhar para a equipa do Porto, como está nesta altura, desalentado a todos, olharem uns para os outros, o que é que está a acontecer, parece dizer a equipa portista. Bis de Lima, aproveitar da melhor maneira, não consegue a defesa completa, surpreendido com o primeiro remato, Fabiano, e Lima estava lá, na hora certa, momento exato, empurra e bis, e coloca o Benfica a ganhar 2-0. E Lopetegui vai já mexer na equipa, já chamou Quintero, está ali na linha lateral para entrar. E o Brasil...